Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Quem não tá sorrindo é maluco, né? Que vitória! O Renato reinventou o Grêmio. A postura do Grêmio em campo me chamou muito a atenção. Quem vai ser o goleiro titular contra o Cuiabá? Tem que se preparar pra esse jogo de uma forma diferente. E claro, vamos falar sobre o Soares. Números incríveis de um jogador diferenciado do nosso elenco. Tudo depois da vinheta. Pessoal, o vídeo tem um oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional ROST. E vamos dar uma brincada, hein? 20% de bônus no primeiro depósito. Não se esquece, até R$100 você deposita e ganha 20% de bônus. Que postura! Que meio de campo o Renato colocou em campo contra o Cruzeiro. O Grêmio passeou tranquilo na arena contra a Raposa. Méritos do Renato. Eu sei. São muitas as críticas ao treinador. E algumas delas eu concordo. Mas é importante dizer que o Renato reinventou o Grêmio de novo. É o plano D do Renato Portaluppi na temporada. Gente, que coisa, né? Eu sei que não é fácil. São 19 novos jogadores na temporada. O Renato reinventou o Grêmio no 4-2-3-1. Do 4-2-3-1 com meias. O 3-4-3 ou 3-5-2. E agora um tripé de volantes. Vijaçante, Carbajo pela direita e Pepe pela esquerda. Um dinamismo novo. Um time que andou muito bem obrigado. E é fato também que a semana em que o Renato admitiu que cobraria dos jogadores. E ele também foi cobrado. É importante que se diga isso. Alterou a postura. Não pode ser uma postura de um jogo. Esperamos que domingo, mais uma vez, a postura esteja em dia. Em alta. Porque tecnicamente, somado à postura, eu acho que a gente tem totais condições. Não só de permanecer no G4. Mas, quem sabe, seguir sonhando. O Botafogo é imparável, né? São 51 pontos do Botafogo. Mas sonhar é permitido. Ainda nos faltam muitas rodadas do Campeonato Brasileiro. Se nós estamos numa crescente, por que não o Botafogo não pode cair na temporada? Isso é pra gente sonhar mais lá pra frente. Domingo tem o Cuiabá. O jogo é 11 horas da manhã. Por isso, toda uma preparação especial começa a partir de amanhã no CT Luiz Carvalho. Entre 7 e 8 horas da manhã, os jogadores são obrigados a tomar café lá no CT pra iniciar a preparação. Todos os treinos estão marcados para as 10 horas da manhã. Até porque tudo se altera, o metabolismo se altera, novidades se alteram dentro da formatação pra um duelo. O Cuiabá tá um pouco mais preparado nesse quesito. Jogou na última rodada, perdeu pro Bragantino, é verdade, por 2 a 0, jogando às 11 horas da manhã. Mas a derrota por 2 a 0, eu assisti o jogo, ela não condiz exatamente com o resultado em si. O Cleiton, goleiro do Bragantino, ele foi bem e obrigado, né? Conseguiu salvar duas ou três bolas aí que o Cuiabá poderia ter feito gol. No final de semana, mais uma vez, teremos aqui o quadro de olho no adversário e a gente vai conhecer um pouco mais sobre este Cuiabá. Bom, o goleiro é uma incógnita. Não teremos Cuiabano nem o Gabriel Grando. Na esquerda volta o Reinaldo, que cumpriu suspensão pro próprio Cuiabano jogar. No gol, a grande dúvida é quem será o titular? Tendência total de que seja o Kaique, que veio do Ipiranga e foi contratado. Ontem, ele não estava no banco porque jogou a Copa FGF. O Grêmio enfrentou o Pelotas, venceu e o Kaique foi titular. Ele teve a oportunidade de ganhar um ritmo de jogo. Até porque há uma perspectiva de que o Kaique jogue duas partidas como titular no time do Grêmio. Por quê? Ele joga agora contra o Cuiabá. Aí tem toda a data FIFA. E contra o Bragantino, jogo que alterou pro dia 14, o Gabriel Grando pode não ter condições. Por quê? Porque ele jogará pela seleção brasileira. A gente não sabe se vai ser titular ou não. Mas estará jogando contra o Marrocos na seleção brasileira olímpica. Então, até voltar, pode ser que o Renato dê uma continuidade para o Kaique nesses dois jogos. Então, Kaique contra o Cuiabá e depois, talvez, fora de casa também contra o Bragantino. Por mais que o Scheibig tenha ficado no banco, o Kaique foi ganhar um ritmo lá na equipe do Grêmio de base. E há uma tendência, sim, de que ele possa ser o titular contra a equipe do Cuiabá no final de semana. Pra fechar, Luiz Soares. Quem não tá feliz é maluco. Soares é um grande jogador. E é histórico que ele esteja jogando com a camisa do Grêmio. Ele chegou ao incrível número de 17 gols marcados com a camisa do Grêmio. Ele se igualou ao Maxi Lopes, que em muitos jogos a mais, foram 41 jogos pro Maxi Lopes, também fez este número de gols com a camisa gremista. O Soares tem ainda mais tempo pra fazer mais gols e encerrar essa temporada como, quem sabe, um dos principais artilheiros estrangeiros com a camisa do Grêmio. Lembrando que tem mais 18 rodadas ainda pro Soares jogar com a nossa camiseta. E é uma honra ver o Soares jogar. Ele, tecnicamente, é muito diferenciado em relação aos outros jogadores. E aqui um mérito pro Renato e pro Alexandre Mendes. Que estavam deixando o Soares sozinho. O Alexandre Mendes falou, né, que não dá pra isolar o jogador lá na frente, por mais que ele tenha qualidade. E eles estavam fazendo isso. Rechearam o meio campo, colocaram o João Pedro Galvão mais perto e transformaram o Soares num jogador com mais oportunidades. Ele fez o gol impedido, ele deu assistência, ele fez o gol na roubada de bola do Carvaggio com passe do Cristaldo. Aliás, Carvaggio, hein? Que partida! Finalmente estreou, parece, o Carvaggio com a nossa camiseta. Deixa o like, te inscreve e ativa as notificações. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.